Quem me viu mentiu Quem me viu Quem me viu mentiu Invejosa fumaça subiu Borrachada queimando a satucada Na garupa da minha R1000 Borrachada queimando a satucada Na garupa da minha R1000 Quem me viu mentiu Quem me viu mentiu Quem me viu Quem me viu mentiu Invejosa fumaça subiu Borrachada queimando a satucada Na garupa da minha R1000 Borrachada queimando a satucada Na garupa da minha R1000 Quem me viu mentiu Que me viu